Vitor Pereira de Jesus Torcida do Flamengo vai à loucura e já começa a comparar Vitor Pereira com Jorge Jesus Depois da goleada por 4x1, torcida do Flamengo começa a comparar Vitor Pereira com o Flamengo de Jorge Jesus Vale lembrar que o Flamengo jogou muito bem, mas galera calma que é o primeiro jogo do cara ainda Vale lembrar que Jorge Jesus ganhou tudo que disputou pelo Flamengo Tudo não, não ganhou o Mundial, mas jogou de igual para igual E o Vitor Pereira está chegando agora, então a galera que torce para o Flamengo menos Vitor Pereira é um bom técnico, fez um bom trabalho no Corinthians Mas Jorge Jesus ainda é o melhor técnico que passou pelo Flamengo nos últimos anos Mas valeu pela criatividade, até que ficou legal essa imagem do Jorge Pereira ou Vitor Jesus Vocês que sabem, mas a torcida do Flamengo deu uma empolgada Vai lembrar que tem final do Mundial contra o Real Madrid Mas valeu pela criatividade, até que ficou legal essa imagem do Flamengo Mas valeu pela criatividade, até que ficou legal essa imagem do Flamengo Mas valeu pela criatividade, até que ficou legal essa imagem do Flamengo